Mas vamos lá, vamos lá, pesquisa Quest, acabou de sair fresquinha, saindo do forno, uma nova pesquisa sobre não só a aprovação do governo Lula, também isso, claro, mas sobre a percepção das diversas áreas, do trabalho do presidente, comparações, então dados muito importantes, pesquisa muito bem feita, a Quest faz um trabalho excepcional, coordenada, liderada ali pelo Felipe Nunes, nosso amigo de ICL, vem sempre aqui comentar o cenário político, as pesquisas, etc. E as pessoas estão focando muito, a gente vai mostrar isso aqui, porque sim, é muito importante na melhora da aprovação do governo Lula. E vamos entender primeiro o seguinte, de quanto foi essa melhora e por que essa melhora veio? Então esse é o primeiro gráfico, que é o gráfico, saudade dos gráficos, lembra da eleição? Era gráfico todo dia, a gente na maior torcida acordava aqui, pô, será que subiu, caiu, Bolsonaro caiu, pô, se lembra aquela história? Esse gráfico deu um déjà vu aqui, né? Mas vamos lá, aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo. Essa aqui que é a manchete de todos os jornais hoje, que está em todas as capas, nos portais. O Lula, ele tinha uma aprovação de 56% e uma desaprovação de 28% em fevereiro, tá? Aí, em abril, a aprovação dele caiu cinco pontos. E você tem que a desaprovação subiu muito, subiu de 28% para 42%. Ou seja, a gente diz que ficou mais polarizado, porque aquelas pessoas que não se importam, aquelas pessoas que, não, eu sou neutro, estou esperando para ver, isso diminuiu absurdamente. Veio para quase zero, veio de 16% para 6%, 6% é muito pouca coisa. Então você passou até o amo e odeio, né? Que é, eu acho, o pior cenário para tudo. E aí agora você tem, novamente, abrindo aqui a boca de jacaré, a aprovação do Lula. Melhora de 51% para 56%, não é irrelevante, são cinco pontos percentuais, já é fora da margem de erro. Por que é fora da margem de erro? Porque essa resposta é uma resposta que engloba todos os que foram entrevistados. Você tem na pesquisa, por exemplo, o seguinte, Entre as mulheres, a aprovação aumentou ou diminuiu? A margem de erro aumenta, porque você está falando de um número de pessoas que é menor do que o conjunto total. O número de mulheres ou de homens da pesquisa é menor do que o número total. Isso aqui é uma pergunta feita para todo o conjunto, então a margem de erro fica menor. A gente pode dizer que a aprovação do Lula melhorou fora da margem de erro. A desaprovação do governo Lula, essa desaprovação não diminuiu dentro da margem de erro. Então é quase que como se a desaprovação tivesse mantida e a aprovação melhorou. Isso aqui é o seguinte, é bom, é bom, mas tem um sinal de alerta aqui e a gente já vai entender de onde vem a parte boa e de onde vem o sinal de alerta. Vamos mostrar o próximo slide que eu separei para vocês, para a gente poder entender. Entre as pessoas, de onde está vindo a aprovação e a desaprovação, entre as pessoas que votaram no Lula, isso aqui é o seguinte, voto no segundo turno de 2022. Entre as pessoas que votaram no Lula no segundo turno, nove em cada dez aprovam o que o Lula está fazendo. Nove em cada dez aprovam. Era 90%, antes era 88%, antes era 87%. Também isso tem se mantido bem constante. Entre as pessoas que não votaram no Lula, as pessoas que votaram no Bolsonaro, esse é um dado importante também. 65% desaprovava, aumentou para 81% e diminuiu para 76%. Por outro lado, entre as pessoas que votaram no Bolsonaro no segundo turno, só 14% aprovava o governo Lula. 22% aprovam agora nessa nova pesquisa. O que é importante a gente dizer? Isso aqui também é fora da margem de erro. Essa margem de erro é maior, porque a gente está falando só das pessoas que votaram em Bolsonaro no segundo turno, então a gente está falando de um percentual que é ali 30 e poucos por cento. Não é não, Eduardo, ele teve 49%. Teve 49% dos votos válidos, aí teve as pessoas que não foram votar, teve as pessoas que votaram em branco, nulo. Então, a gente está falando de um percentual que é menor do que 50%. A margem de erro aumenta, como a margem de erro aumenta, a gente tem que ficar atento que as variações são maiores, os erros são maiores. Mas, mesmo assim, a gente está falando de oito pontos percentuais aqui, isso aqui está fora da margem de erro. Então, Lula ganhou capital político, Lula ganhou boa vontade, simpatia entre bolsonaristas. Entre bolsonaristas, notícia boa. De onde será que está vindo esse ganho, esse capital político? Vamos para o próximo slide que a gente começa a entender isso. O próximo slide é o seguinte. A economia do Brasil nos últimos 12 meses. Então, ficou do mesmo jeito. É o grupo que é o maior grupo. Então, a gente está falando de quase 40% das pessoas que acham que a economia está da mesma forma que estava há um ano atrás. Vamos lembrar que qual o grande desafio que o Lula teve? Um ano atrás, Bolsonaro estava começando com todos aqueles programas para gerar uma percepção econômica boa. Então, caiu os impostos dos combustíveis para a gasolina cair de preço para caramba, pegou e aumentou o Bolsa Família para dar para mais um monte de gente, veio com aquela ideia de Bolsa Caminhoneiro, e tudo isso acontecendo mais ou menos ali há 12, 11, 10 meses atrás. Então, você comparar com dois anos atrás seria uma coisa. Comparar com 12 meses atrás é difícil, porque várias coisas que o Bolsonaro fez foi ali só para o período eleitoral. mesmo assim, você vê que as pessoas que dizem que piorou em relação a 12 meses atrás eram 30%, foi para 34%, ou seja, mais ou menos um terço, um terço é 33,3%, e despencou para 26%. Ótima notícia. Ou seja, aquelas pessoas que dizem o seguinte, piorou, um ano atrás estava melhor, diminuiu muito isso aqui. Já as pessoas que acham que melhorou, era 30%, empatava com as que achavam que piorou, ficou bem abaixo, com 11 pontos abaixo daquelas que achavam que piorou, e agora inverteu. Essa é a grande mudança. Daqui está vindo a melhora de aprovação do Lula, vai ficar mais claro no próximo gráfico. 32% das pessoas, mais ou menos um terço, acham que a economia está melhor do que um ano atrás, só 26% acham que está pior. Esse X, esse cruzamento de percepções, essa ultrapassagem dos que acham que a economia melhorou em relação aos que acham que a economia piorou, é, no final das contas, o responsável pela melhora da aprovação do Lula. It's the economy stupid, dizia o assessor do Bill Clinton. É a economia estúpida, é isso que importa. Era a dica do assessor do Clinton para ele durante as eleições. Pode falar do que você quiser, de floresta, aquecimento global, de minorias, de pauta essa e aquela. No final, você vai ser eleito ou não, se a economia estiver bem ou mal. Isso não sou eu que estou falando, era o que o assessor do Clinton falava. Então, a gente está vendo aqui que a aprovação do Lula realmente melhora por causa dessa questão econômica. Vamos para o, por causa dessa percepção de melhora na economia. Vamos para o próximo slide, que é um slide bem importante também. A aprovação do trabalho que o Lula está fazendo. Fica comigo que é difícil de interpretar esse gráfico, tem uma pegadinha. A aprovação do trabalho que o Lula está fazendo. Nos últimos 12 meses, a economia. Caramba, que confuso isso aqui. Isso aqui quer dizer o seguinte. Das pessoas, aqui, das pessoas que dizem, das pessoas que dizem que a economia melhorou, então do grupo de pessoas que acha que a economia melhorou, volta no slide anterior, só para a gente entender de quem que a gente está falando. Das pessoas, volta para o slide anterior, por favor, gente. Vamos lá. A linha azul, dessas pessoas, desse 32%, as pessoas que estão dentro desse 32%, que acham que a economia melhorou, essas pessoas viram o primeiro gráfico. Então estamos olhando só para elas. Vem para o próximo slide, por favor. Estamos olhando só para essas pessoas. Dessas pessoas, 86% aprovam o governo Lula. Em fevereiro, eram 51%. Ou seja, as pessoas que estão com uma percepção de que a economia está melhorando, essas pessoas estão cada vez mais ficando apegadas e gostando do governo. Metade delas, metade delas aprovava o governo. Agora quase 90%. Quase todo mundo aprova o governo. Então, por outro lado, veja aqui. Aí volta para o outro slide de novo. Estamos falando de qual grupo agora? Estamos falando daquele 23%, 26%. Estamos falando dos vermelhinhos aqui. Que no caso, os vermelhinhos não são os vermelhinhos. Porque vermelhinho normalmente é o que diz que melhorou. Tudo confuso. Brincadeira, só para te confundir mais ainda do que você já está confuso. Então é o seguinte, esses 26% são as pessoas que acham que a economia do Brasil piorou. Entre essas pessoas, nesses 26%, vamos para o próximo slide agora. Agora, nesses 26%, 75% desaprova o governo Lula. Esse número era 25%. triplicou, ou seja, as pessoas que acham que a economia está piorando em relação aos 12 meses, estão cada vez mais incomodadas, rejeitando e se afastando do governo. Isso que você está vendo aqui é o seguinte, é um ganho de convicção, é uma construção de ser a favor ou contra que vai sendo feito ao longo de um governo. As pessoas vão, pô, a economia está boa. Mas cara, deixa eu ver ainda para ver se eu vou aprovar esse governo. Pô, a economia está se mantendo boa. Eu estou gostando da economia. O cara vai se tornando um apoiador e um defensor do governo. Aqui o contrário. Qual o ponto de alerta? Qual o maior ponto de alerta que a gente tem que ter nessa pesquisa? Eu não estou vendo nenhum jornal falar sobre isso. Não vi nenhum portal falar sobre isso. E esse é o ponto mais importante. Não vamos ainda para a próxima slide, não. Só para a gente conversar sobre uma coisa aqui. Medir. Medir significa comparar. Aliás, é um dos temas do livro novo, desse ensaio filosófico que eu escrevi, da intenção primeira. Medir é sempre comparar. Quando a gente fala, poxa, passaram-se três dias. A gente mediu ali o tempo. A gente está comparando isso que passou com um movimento de rotação da Terra inteira. Ou seja, a Terra dá uma volta inteira no seu eixo em 24 horas. A gente chama isso de dia. A gente vê que aquele tempo que passou, comparado com isso, é três vezes maior do que isso. Ah, aquilo ali tem seis metros. Na verdade, é o tamanho daquilo ali comparado com um metro que tem a definição do que é um metro científico, etc. Então, achar bom ou ruim é sempre em comparação com alguma coisa que a gente tem na nossa cabeça. E aí vem o próximo slide, uma pergunta muito inteligente que a Quest faz para a gente poder ter essa percepção. Na comparação com... Aí eles fazem diferentes perguntas. Lula está fazendo um governo melhor ou pior? Na comparação com Bolsonaro. Na comparação com Bolsonaro. Em fevereiro, 60% das pessoas achavam que o Lula estava fazendo um governo melhor. Isso de todas as pessoas ouvidas. De todas, por isso que aqui a margem de erro é menor. 60% das pessoas achavam que Lula estava fazendo um governo melhor que o Bolsonaro. 27% só achavam que ele estava fazendo um governo pior que o Bolsonaro. Caiu para 49%. Ou seja, apesar da aprovação do Lula ter melhorado, o número de pessoas que acham que ele está fazendo um governo melhor do que o Bolsonaro é menor que a metade. É menor que a metade. Ou seja, a percepção de que, caramba, que a gente tem essa percepção clara aqui. Pô, Lula é um estadista. Lula chegou, visitou o mundo inteiro. Está refazendo pontes que tinham sido quebradas, destruídas. Ele está trazendo acordos comerciais novos para o Brasil. Lula está sentando para conversar com os donos de empresas e com os sindicatos. Lula está encarando questões que o Bolsonaro tratava com troça. Que fazia piada. Essa é uma percepção que a gente tem. O que isso aqui mostra? O governo não está conseguindo comunicar isso. O governo não está conseguindo comunicar. 34% acho que ele está fazendo um governo pior do que o Bolsonaro. Isso aqui é claro que não é exatamente isso que eu vou falar. Mas isso aqui, no limite, é aquela história que é o seguinte. Ah, está melhorando, mas vai, também é um pouco sorte. É meio que tudo a mesma coisa. E não é. Não é. A gente falou aqui outro dia. A gente sempre tem uma crítica aqui ao governo, outra, não sei o quê, e é importante ter. Mas não tem nada a ver o que está acontecendo com o que estava acontecendo com o Bolsonaro. Não é essa a percepção que está sendo construída na população. A percepção que está sendo construída na população é que o governo Lula está cada vez ficando mais parecido com o que foi o governo Bolsonaro. Não fica bravo comigo. Eu estou na bolha também, junto contigo. A gente está junto na bolha, de mão dada na bolha. A gente sabe que esse governo está um milhão de vezes melhor do que o governo Bolsonaro. Só que a população precisa saber. Isso aqui significa que o governo não está conseguindo comunicar. Ah, porque o governo é ruim em comunicação? Não necessariamente. Às vezes, nesse novo mundo, é difícil comunicar isso mesmo. É fácil você comunicar fake news, é fácil você comunicar violência, explosão, morte. Mas coisa boa, talvez seja difícil comunicar. Bolsonaro não tinha coisa boa para comunicar, não tinha esse problema. Se o governo tem coisa boa para comunicar, está tendo esse problema. Então, isso aqui é muito preocupante. Agora, aqui mais preocupante ainda. Entre as pessoas ouvidas todas, vocês acham que o governo Lula está melhor ou pior do que foram os dois primeiros governo Lula? E aqui, 53% em fevereiro? O que tinha em fevereiro, gente? Tinha duas coisas. Tinha um anúncio do ministério todo, foram nomes muito bons, na maioria, tirando Juscelino, os filhos da vida. Foram nomes muito bons. Teve novos ministérios, povos originários, teve o Silvio de Almeida, teve a Nise no... Me deu branco agora o... Nise Trindade. Nise Trindade, no Ministério da Saúde. Teve, enfim, na Educação, Camilo. Teve o Dino no Ministério da Justiça. A gente tinha o 8 de Janeiro, que também impulsionava a popularidade do governo Lula, porque aquele 8 de Janeiro justamente vilaniza os doidos, os terroristas, os bolsonaristas. Então, aqui a gente parte dessa sensação do vento muito favorável ao governo. O governo começa a acontecer e aí o seguinte, só 35% hoje acham que o governo está melhor do que os dois governos anteriores, empatado com aqueles que acham que está pior do que os governos anteriores. É uma percepção, eu diria até real. Eu diria até real, porque os dois primeiros governos Lula foram governos muito bons, muito bons, então a gente está comparando com governos que trouxeram números muito positivos para as pessoas. Foram governos que trouxeram muita ousadia, então tinha muita coisa nova. Veja que o que esse governo está trazendo são coisas muito boas, mas são coisas já conhecidas. Então você tem, por exemplo, minha casa, minha vida. É uma política boa, mas conhecida. O Bolsa Família, boa, mas conhecida. As Bolsas Científicas, boa, mas além de conhecida, que atinge um... um percentual pequeno das pessoas. As medidas mais importantes desse governo até agora, as da economia, a mudança do voto do CARF, do voto de qualidade do CARF, conseguir ali aquela vitória no STJ, que representa 90 bi de impostos que não estavam sendo pagos, que vão ser pagos, isso não chega na população. Isso representa possibilidades ao longo dos próximos anos de fazer política pública, investimento, etc., mas isso não chega na população. No primeiro governo tinha aquilo que chegava, era novidade, era mudança de lógica, de paradigma, era o dinheiro começando a cair nas pessoas mais pobres. Então, também, o governo vai ter essa dificuldade. O governo Lula, comparado com os governos anteriores, não é o Eduardo que está falando, é uma percepção das pessoas. Ele não está sendo visto mais como um governo muito melhor. E aí, a gente... Eu acho que... Aqui são duas coisas. Eu acho que, primeiro, é um trabalho de comunicar o que o governo está fazendo, está fazendo coisas muito importantes, mas também de ousar um pouco mais. Eu acho que falta a esse governo essa ousadia. Muitas pessoas, e eu não preciso nem ver mais comentário nesse sentido, porque eu já sei o que vem, né? Muitas pessoas chegam e falam assim, mas como ousadia. Já viu o nosso congresso? Já viu a dificuldade que ele tem? Já viu quem a gente elegeu? Você sabe que o Arthur Lula... Você sabe que não é só fazer? Vai lá e faz ainda. Deixa o cara governar. As coisas que a gente... A gente sabe qual o comentário de quem está torcendo a favor, e eu estou torcendo a favor também. Mas o ponto é, isso aqui é um número. Isso aqui é um fato. Isso aqui é um dado. Isso aqui não é uma opinião do Eduardo, não é uma opinião do William, Saúde William, não é uma opinião da Vivi. Isso aqui mostra que as pessoas estão com essa percepção de que esse governo não está tão melhor do que os dois últimos governo Lula. Pelo contrário, o número de pessoas que acham que é melhor é igual, ali dentro da margem de erro, com o número de pessoas que acham que é pior. E aí eu aqui provoco novamente o governo. Vamos ser mais ousados. Mas como assim mais ousados? Já que a economia está indo bem, a gente está com esse vento nos empurrando, vamos dar aquela forçada nesse embate com o Centrão, com o Lira, com as mudanças estruturais que a gente tanto quer no país. É aquela puxada para a esquerda que eu disse que eu vou sempre tentar dar e que eu sempre tenho tentado dar aqui. Sem esse conflito, sem essa novidade, não é garantia que com o conflito e com a novidade as coisas vão dar certo. Mas sem esse conflito, sem essa novidade, sem essa ousadia de dar o passo novo a mais, você não consegue, na base da comparação, criar essa percepção de que você está fazendo uma coisa diferente, melhor, seja do que Bolsonaro, seja do que os outros governos Lula. Mas a pesquisa, no geral, uma pesquisa boa, mas que acende esse sinal de alerta aqui. Quem está segurando as pontas é a economia.